Olá, meninas! Bem-vindas ao canal Chaveiros Nis e o melhor do artesanato. Como eu havia dito, né, no vídeo anterior, agora vamos fazer a capinha da tampa de caneta aqui que nós fizemos com a palavra Deus, né? Ó, a capinha é meio opcional, tá? Eu quis fazer assim, listradinha assim, diagonal, mas vocês podem fazer da forma que vocês quiserem aí, improvisar, criar, né? Então, mas quem quiser assim igual a minha, vou ensinar agora aqui. Eu vou usar a pérola 4 rosa, como eu já tinha usado na tampa, né? E vou usar a preta, vou usar uma craquelada número 12 e uns 80 cm aqui de fio acetinado rosa, pra quem quiser pôr aquele cordãozinho aqui, ó, 70 cm dá. Quem quiser pôr aquele cordãozinho aqui na capinha. Quem quiser, quem não quiser, pode deixar sem o cordão, né? O alicate, a tesoura, se precisar. Continuo usando o nylon 30 e a agulha. Então, vamos lá. Vamos começar com a pérola preta, vou fazer essa base aqui primeiro. Eu faço nove florzinhas dessa, toda preta. Então, coloco quatro pérolas número 4 no fio. Deixa eu ver se eu dando um zoomzinho aqui, melhora. Quatro pérolas pretas aqui no fio. E, ó, dou um nozinho, emendo o nozinho aqui e escondo o nó dentro da próxima pérola. Puxo. Lembrando, quem não é inscrito aqui no meu canal, se inscrevam, tá? Aqui, ó, inscrevam-se, ativem o sininho, deixem o gostei ou não gostei. Quem quiser deixar um comentário, pode deixar. E aqui embaixo, aqui, ó, nessa setinha aqui, tem o WhatsApp do canal. Vocês podem estar enviando sugestões, elogios, críticas, através do WhatsApp, tá? Então, vamos... Aqui, fiz quatro florzinhas. Aí, eu coloco três pérolas pretas número 4, mas aqui é opcional, pode ser da cor que vocês quiserem também, tá? Então, aqui, coloco três. Aonde tá saindo meu fio, eu entro com a agulha. Assim, ó. Ao contrário. Puxo. Quem é novo aí, se inscreva, tá? Tem mais vídeos aqui no canal. Aqui nesse izinho tem outras sugestões de vídeos aqui do canal, tá? São bem-vindas. Sejam bem-vindas aqui ao meu canal. Ao nosso canal, né? O canal não é só meu, é de todo mundo. Vou parar nessa central aqui. Puxo. E vou colocar mais três pérolas pretas número 4. Assim, eu faço todas as minhas capinhas com as tampinhas e capinha com pérola número 4. Quem quiser fazer cota-numeração, vocês têm que medir primeiro na caneta ou no lápis aí, pra não ficar nem muito apertado e nem muito folgado, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Já fiz três florzinhas, tudo preta. Eu vou fazer um total de nove. Tudo preta. E já... Aqui, meninas. Fiz o total de nove florzinhas, ó. Eu conto por essas flores, essas pérolas de fora, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Quando fecha, que se torna dez, tá? Mas eu faço, assim, de largura, né? Nove. E de comprimento, oito florzinhas de comprimento. Então, tava... Eu coloquei três pérolas, passei nessa aqui do meio e andei só uma pérola aqui, ó. Só essa aqui da lateral preta. Agora, eu vou colocar duas pretas e uma rosa. Essa aqui é bem fácil, porque é cores só intercalando as cores, né? Então, eu coloquei duas pretas, ó. Uma rosa aqui na viradinha. Entro na mesma que tá saindo o meu fio. E puxo, ó. Aperto bem. Ficando assim. Agora, eu vou andar com a agulha nessas três pérolas que eu acabei de colocar. Tô usando uma perninha só, tá? Do nylon 30. Mas quem quiser usar ali duplo pra ficar mais duro, mais firme aí, é de cada um. E substituir as cores também, tá? Então, andei em todas e uma aqui da base. Puxo. Agora, eu vou colocar uma preta e uma rosa. E a ordem das pérolas aqui também, vocês veem qual é melhor pra vocês, tá? Ó, tá saindo na preta aqui da minha base. Daí, eu coloco uma preta e uma rosa e entra aqui, ó, na rosa. Do meio aqui, né? E puxo. Aperto bem. Sempre apertando bem. Agora, eu ando nessa preta da base, nessa da lateral aqui, ó. Do meio aqui pra fora. Desse jeito. Puxo. Agora, eu coloco uma preta e uma rosa. Aqui, eu não coloquei uma rosa e uma preta? Agora, é uma preta e uma rosa. E até o fim, eu vou só intercalando. Uma hora é uma rosa e uma preta, outra hora é uma preta e uma rosa. Ó. E entra aqui na preta da base, ó. Coloquei uma preta e uma rosa. Entrei na preta da base. E saio nessa aqui, ó. Do meio aqui pra fora. Puxo. Agora, eu ando nessa preta e nessa rosa que eu acabei de colocar. E uma da base. Aqui, ó. E puxo. Que agora, eu vou começar a repetir, né? Essa mesma... Essa mesma opção aqui que eu coloquei. Ó. Não coloquei uma rosa e uma preta? Depois, uma preta e uma rosa? Agora, a mesma coisa. Vou colocar uma preta e uma rosa. E depois, uma rosa e uma preta. Ó. Coloquei uma preta e uma rosa. Entro nessa rosa aqui, ó. Do meio. Nesse sentido. E puxo. Ó. Vou repetindo, ó. Tá ficando igual. Tá vendo? Agora, ando nessa preta aqui do meio. E saio essa aqui. Da base. A preta da base saiu nessa aqui do meio. Nesse sentido. Puxo. Aperto bem. Agora, eu vou colocar uma preta e uma rosa. Vai revezando. Entendeu? Então, eu coloco uma preta e uma rosa. É só ir revezando. Não tem segredo. Entro nessa preta aqui, ó. Da base aqui. E puxo. Aperto bem. E saio aqui, ó. Na preta do meio. Puxo. Ando nessa preta e nessa rosa que eu acabei de colocar. E uma preta aqui, ó. Da minha base. Que eu chamo essa trilha aqui de base, tá? Trilha. Tem momentos que eu falo trilha. Tem hora que eu falo base. Ó. Tá vendo como tá ficando? Agora, eu coloco uma preta e uma rosa. Uma preta. Uma rosa. Onde vocês tiverem dificuldade. Aqui tem três pontinhos. Dá pra diminuir a velocidade do vídeo. Fica mais lento. E tô entrando aqui na rosa. E puxo. Agora, eu ando nessa preta aqui da base. E saio nessa daqui, ó. Pra fora do meio. Aqui pra fora. Puxo. Agora, eu coloco uma preta e uma rosa. Ou uma rosa e uma preta. É só ir revezando as cores, né? Ó. Agora, eu coloco uma rosa e uma preta. E entro aqui na preta da base. Só intercalando. Um momento eu começo com a rosa. Outro momento eu começo com a preta. Ui. Como é que eu acho que eu fiz coisa? É a preta primeira aqui. Desculpa, gente. Ó. Primeira a preta. Depois a rosa. Aí, se tiver errado, vocês fazem que nem eu. Ó. Tira. Ó. É a preta e a rosa. E entro aqui, ó. Na base. Puxo. É porque uma hora vai ficar a pontinha aqui em cima. Uma trilha, né? Uma preta e uma rosa. 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 Entendeu? Vocês vão memorizando aí. Pra ficar as concordâncias certinhas. As combinações certas. Pra na hora que fechar não dar erro. Tô andando na preta, na rosa e na preta da base. Puxo. Agora sim. Eu coloco uma preta. E uma rosa. Ó. Uma preta e uma rosa. E vou entrar aqui na rosa. Do meio aqui. Entro aqui na rosa. Puxo. Aperto bem. Agora ando nessa preta. E nessa preta aqui. Também puxo. Aperto bem. E agora eu vou colocar uma preta. E uma rosa. A última da fileira aqui. E vamos virar, né? Ó. E entro aqui, ó. Na última. Da minha base aqui. Com uma preta e uma rosa. Puxo. E saio nessa. Preta do meio aqui pra fora. Eita. Deixa eu pôr minha agulha. Mano na agulha. Que saiu. Aqui meu fio já tá curto. Eu vou trocar meu fio também. Vou arrematar aqui. Pegar outro fio. Então, eu vou sair aqui nessa preta do meio aqui, ó. Pra fora. Puxo. E vou parar nessa aqui, ó. Nessa preta aqui. E viro a minha tampinha de caneta. Agora eu vou dar uns dois, três nó aqui. Esconder o nó dentro da próxima pérola. Aqui, minas. Agora vamos pra terceira fileira. Arrematei meu nylon. Peguei outro fio, ó. Dei um nó bem aqui. E fui caminhando com o meu fio até sair aqui. Eu nunca faço bem próximo a pérola. Pra evitar forçar, arrebentar. Ou o nylon desmanchar. Acontecer alguma catástrofe, né? Então, tá saindo aqui nessa pérola preta aqui. Meu fio, ó. Agora eu vou colocar uma preta. E duas rosas. Vocês vão ver que agora é mais fácil. Depois que faz essa base aqui. Subir o restante é bem mais fácil. Agora eu coloquei uma preta e duas rosas. Pra fazer a viradinha. Ó. Toda viradinha, três pérolas. Eu vou entrar nessa preta mesmo. Onde tá saindo meu fio. É onde eu entro com o meu nylon. Tá vendo que já tá ficando enviesado assim, em diagonal, né? As listras. E uma na direção da outra aqui. Agora eu vou sair nessa preta aqui. Desculpa aí algum barulho. Tem gente fazendo reforma aqui próximo a minha residência, tá? Vou andar nas duas rosas e na preta da base. Ó, nas duas rosas e na rosa da base. Puxo. Agora eu coloco duas pretas. Porque eu sei que aqui já é a listrinha preta. Entendeu? Vocês vão só se baseando, ó. É a listrinha preta, eu vou pôr duas pretas. Agora é super mais fácil, ó. Coloco duas pretas. Tá saindo na rosa aqui da base. Eu entro aqui na rosa do meio. E puxo. Ó, tá vendo que tão se alinhando? Diagonal, mas tão se alinhando, né? Na mesma... No mesmo sentido. Listras deitadas, né? Meia enviesada. Vou andar na rosa da base. Vou sair aqui na preta, ó. Do meio. Puxo. Agora é duas rosas. Aí vai assim. Duas pretas, duas rosas. Duas pretas, duas rosas. Duas pretas, duas rosas. Entendeu? Até chegar aqui no final. Agora eu vou colocar, ó. Duas rosas. Entro na preta aqui da base, tá? Tem que entrar sempre na cor ímpar. Na preta. Da base. Puxo. Agora eu saio aqui, ó. Na rosa do meio. Pra fora. Puxo. Ando nas duas rosas que eu acabei de colocar. E uma da base. Ó. E uma da base. Puxo. Agora eu coloco duas pretas. Entendeu? Não tem segredo isso aqui, gente. É melzinho com açúcar aqui. Mas quem tiver dificuldade, dá uma pausa, volta um pedacinho. Ou clica nesses três pontinhos aqui, ó. Tem como reduzir a velocidade do vídeo. Tem jeito pra tudo. Tá saindo na rosa da base. Coloco duas pretas e entro aqui na rosa do meio. Puxo. Aperto bem. Ando nessa rosa do meio. Da base. Saio na preta do meio aqui. Nesse sentido. E puxo. Ó. Agora eu coloco duas rosas. Né? Eu achei facinho, né? Mas quem tiver dificuldade, pausa, né? Volta um pedacinho, ó. Duas rosas. E entro aqui, ó. Na preta do meio. Quem tiver gostando aí, deixa meu joinha. Compartilhem. Comentem meus vídeos, meninas. Para eu poder trazer mais novidades aqui no canal. Ó. Saio nessa preta aqui do meio. Puxo. Agora, ando nessas duas rosas. Que eu acabei de colocar aí essa aqui, ó. Da base, nesse sentido. Viesado, né? Meio diagonal. Puxo. Agora, eu vou colocar. Duas pretas. Coloco duas pretas. E entro nessa. Tá saindo a rosa da base. E entro nessa rosa aqui do meio, ó. E puxo. Aperto bem. Agora, ando nessa rosa da base. E saio nessa preta aqui, ó. Do meio. Puxo. E agora, eu coloco. Duas rosas. Coloco duas rosas. E entro nessa preta aqui, ó. Do meio. Ó. Da base. E puxo. Tá vendo? Uma hora é duas rosas. Duas pretas. Duas rosas. Não tem segredo. Tá vendo? Agora, saio nessa preta do meio pra fora. Ando nessas duas rosas que eu acabei de colocar. E ando uma rosa da base. E vou colocar duas pretas. Que a próxima lista é preta. Olha. Coloco duas pretas. E entro na rosa aqui do meio. E puxo. Aperto bem. Ando na rosa aqui da base. E saio na preta aqui do meio pra fora. Agora, puxo. Aperto bem. E coloco duas rosas. Por mais que não tenha aqui, né? A sequência da listra. Mas eu sei que é rosa. Que quando fechar, essas duas rosas vai casar aqui, ó. Vai casar aqui com a preta. Então, coloco duas rosas. E entro aqui, ó. Na última preta aqui. Da minha base. E puxo. Aperto bem. Saio aqui na preta do meio. Pra fora. Puxo. E vou parar. A minha agulha aqui, ó. Na rosa. E viro a minha tampinha de caneta. Ó. Parei aqui. Agora, essa viradinha. É. Uma preta. E duas rosas. Ó. Uma preta. E duas rosas. E vou entrelaçar aqui na rosa. Onde tá saindo meu fio. É onde eu entro com a agulha e puxo. Ah. É duas pretas e uma rosa. Espera aí. Desculpa o erro aqui. Ó. Tá saindo, então, na rosa. É duas pretas. Estamos na quarta fileira. É duas pretas e uma rosa. Eu tinha falado que era uma preta e duas rosas. Mas não. É duas pretas. E uma rosa. Puxo. Ó. Pra dar o sentido da listra, né? Mas é assim, gente. Vai errado. É só desmanchar, né? E refazer. Não precisa ficar nervosa. Que errar é humano, né? Artesãs e artesões aqui do meu canal, né? Eu ando novamente nessas três pérolas que eu acabei de colocar. Nas duas pretas e na rosa. E uma preta aqui da base. E agora continua aquele esqueminha lá que eu falei. Duas pretas. Ah, não. Agora nessa fileira, como ela é uma fileira par. Então, é diferente. Como meu fio tá saindo aqui na preta, ó. Na preta. Então, eu coloco uma preta e uma rosa. Uma fileira vai ser duas, duas, duas. Duas pretas, duas rosas, duas pretas, duas rosas. E na outra vai ser uma de cada cor. Então, aqui agora, ó. Como meu nalho tá saindo aqui na base, na preta. Eu começo com a preta. Coloco uma preta. E entro aqui na rosa, ó. Na rosa. Do meio aqui. E puxo. Ó. Tá vendo? Deu certinho ali. Agora, ando na preta da base e saio nessa preta aqui que eu acabei de colocar pra fora. Puxo. Aperto bem. Meu nylon ainda tá saindo na preta. Então, eu coloco uma preta e uma rosa. Ó, uma preta. Uma rosa. E vou entrar nessa rosa aqui, ó. Da minha base. E puxo. Ó, tá vendo? Tá certinho a concordância. Aqui na preta pra fora. Agora, eu ando nessa preta. Na rosa e na preta aqui da base, ó. Assim. Ó, ando nessas três. Puxo. Vou memorizar bem porque é que eu... Aqui, andei nas três. Tô saindo aqui na preta da base. Como tá saindo na preta, eu coloco uma preta e uma rosa. Pra ficar as concordâncias das listras certinhas aqui, ó. Meu fio tá saindo na preta aqui da base. Coloco uma preta e uma rosa. Entro aqui na rosa aqui do meio. E puxo. Aperto bem. Agora, eu ando nessa preta da base e saio nessa que eu acabei de colocar. Ó, aqui pra fora. Puxo. E o fio tá saindo na preta. Coloco uma preta e uma rosa. Pra preta casar com preto e o rosa com rosa, tá? Ai, minha luminária aqui tá desligando sozinha, gente. Coloquei uma preta e uma rosa. Vou entrar aqui na rosa da minha base. Aqui eu tô entrando na rosa mesmo. Pra casar as cores, ó. Agora, saio nessa preta aqui. Do meio pra fora. Puxo bem. Ando na preta e na rosa que eu acabei de colocar. E uma preta aqui, ó. Da base. E puxo. E o fio tá saindo na preta da base. Coloco uma preta. E uma rosa. Ó, coloco uma preta e uma rosa. E entra aqui na rosa, ó. Tá saindo na base. Entra aqui, ó. E puxo. Aperto bem. Ando na preta. Da base saindo essa preta pra fora. Puxo também. Aperto bem. Tá saindo na preta meu fio. Eu vou colocar uma preta e uma rosa. Agora, eu entro dentro dessa rosa da minha base aqui, ó. E puxo. Sempre apertando bem. Tão vendo? Tá ficando tudo enviesado. Alinhadinhas. Todas certinhas. Saio nessa preta aqui pra fora. Se caso vocês colocarem e veem que não ficou. É só tirar, gente. Tira e põe a certa. É só duas cores, né? Se não é a preta, é a rosa. Se não é a rosa, é a preta. Vou andar aqui, ó. Na preta, na rosa e na preta da base. Puxo. Aqui é bom que só é duas cores, né? Troca só de duas cores. Tá saindo aqui na preta da base. Coloco uma preta. E uma rosa. Porque tá saindo aqui na preta, né? E entro aqui na rosa. Do meio, ó. E puxo. Aperto bem. Agora, eu ando nessa preta do meio. E nessa aqui. Da base. Da base e a do meio aqui, ó. Pra fora. Puxo. Meu fio tá saindo na preta. Então, eu vou colocar uma preta. E uma rosa. E vou entrar aqui na rosa. Da minha base aqui. Na rosa da base aqui. E puxo. Ficando assim. Saio nessa preta aqui, ó. Do meio pra fora. E vou virar a minha capinha de caneta, né? Vou parar nessa última preta aqui. Que virando se torna a primeira, né? E... Vamos pra quinta fileira. E depois vou ter que adiantar o vídeo, tá? Então, agora aqui. A quinta. Eu vou repetir essa fileira aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar uma preta e duas rosas. Tô repetindo essa fileira daqui, ó. Essa. Uma preta. Duas rosas. Toda viradinha. Três. E aonde tá saindo meu fio, é aonde que eu entro, ó. Com uma preta e duas rosas. Nessa preta mesmo. Onde tá saindo meu fio, é aonde eu entro com a agulha, ó. Tá vendo? Deu certo a concordância aqui das listras. Vou andar a minha agulha em todas essas três pérolas que eu acabei de colocar. As duas... A preta e as duas rosas. E uma rosa aqui, ó. Da minha base. Puxo. Agora sim. Eu vou colocar duas pretas, duas rosas, duas pretas, duas rosas. Até chegar no final dessa fileira. Então, eu coloco duas pretas. Tá saindo na rosa da base. Eu entro na rosa aqui do meio, ó. Com duas pretas. E puxo. Aperto bem. Agora eu ando nessa rosa da base. Saio nessa preta aqui, ó. Do meio pra fora. Puxo. Vou colocar agora duas rosas. Pra ficar alinhada com a rosa de baixo. Com a listra de baixo. Então, eu coloco duas rosas. E entro aqui na preta. Da minha base, ó. Puxo. Saio nessa preta aqui, ó. Pra fora. Do meio aqui pra fora. Agora, ando nas duas rosas que eu acabei de colocar. E na rosa da base. Assim, puxo. E puxo. Sempre apertando bem. Agora, eu coloco duas pretas. Coloco duas pretas. E entro aqui, ó. Na rosa. Tá saindo na rosa. Coloco aqui, entro e puxo. Aperto bem. E vou sair aqui na rosa do meio. Pra fora. Puxo. Aperto bem. Agora, eu vou andar nas duas pretas. E na preta aqui da base. Então, até o final aqui, eu vou fazendo assim, meninas. É duas pretas, duas rosas. Duas pretas, duas rosas. Duas pretas. Até o final. Aqui, meninas, ó. Já fiz a... A quinta fileira. Né? Colocando duas rosas, duas pretas. Duas rosas, duas pretas. Agora... Aqui é a sexta fileira. A sexta fileira, eu vou repetir essa daqui. Que é aquela lá. Quando tá em cima da rosa, põe rosa. Quando tá em cima da preta, põe preta. Então, a viradinha aqui, ó. É duas pretas. Uma rosa. É só ir seguindo aqui, ó. Igual tá aqui, ó. Esse módulozinho. É o que tá aqui embaixo. E esse aqui que eu vou fazer em cima. Agora, é esse aqui. Então, eu vou colocar duas pretas e uma rosa. E vou entrar na rosa. Onde tá saindo meu fio. É aonde que eu vou entrar com a agulha. Ó. Tá vendo? Já tá se alinhando. Deixa eu apertar pra vocês verem bem, ó. Já tá se alinhando lá, tá vendo? Na próxima fileira. Agora, eu ando dentro das três pérolas que eu acabei de colocar. E uma preta. E entra aqui nessa preta aqui, ó. Do meio. E puxo. Aperto bem. Então, meu fio tá saindo aqui na preta. Então, agora eu coloco uma preta. E uma rosa. E vou entrar aqui, ó. Na rosa do meio. E puxo. Tá saindo na preta. Então, eu coloco uma preta e uma rosa. E entra aqui na rosa do meio. Pra ir casando as cores, ó. Aqui nessa fileira já é diferente da de baixo. Ando na preta da base. Saio nessa preta. Aonde... A do meio. Puxo. Meu fio tá saindo na preta. Eu vou colocar uma preta e uma rosa. Isso vai ser até o final. Onde meu fio tá saindo, é onde vai prevalecer a cor. Como ele sempre tá saindo parado na preta. Então, eu sempre começo com a preta e ponho a rosa. Porque daí a preta vai ficar em cima do preto. E a rosa vai ficar em cima da rosa, ó. Entra aqui na base na rosa. Puxo. Puxo. Aperto bem. Saio nessa preta aqui, ó. Do meio. Também puxo. Aperto bem. Agora eu ando nessa preta, nessa rosa e nessa preta aqui, ó. Da minha base. Também puxo. Ó, meu fio tá saindo na preta. Na base. Coloco uma preta. E uma rosa. Puxo. Aperto bem. E entra aqui, ó. Na rosa. E isso eu vou fazer até o final. E vou repetir. Gente, eu já tô, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sexta fileira. As outras duas eu vou repetir. Essa e essa, tá? Já vemos. Aqui, meninas, acabei de fazer oito fileiras, ó. Como ficou bonitinho, quadradinho, né? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito fileira. Parei nessa preta aqui, da viradinha, né? Só que agora eu vou vir pra essa rosa aqui, ó. Da lateral. Que a gente vamos fechar agora. Tanto faz eu fechar assim, fechar assim. Que tudo, tudo dá certo, né? Agora, pra fechar a lateral, a gente temos que até tirar o zoom. Tem que cuidar a concordância das cores, tá? Por rosa combinar com rosa. E... E o preto combinar com o preto, né? Então, aqui eu vou colocar uma preta. Pra fechar. Vou mostrar pra vocês. Vocês colocam assim, ó. Pra vocês verem, pra não ficar errado. Como aqui é a lista preta, ó. Então, eu vou ter que pôr uma preta. Tá saindo na rosa. Entro, ó. Tá saindo na rosa desse lado. Coloco uma preta. E entro na preta desse lado de cá. E puxo. Aí, aqui, ó. Tá vendo? Tem uma preta, uma rosa. Uma preta, uma rosa. Aqui tá faltando uma rosa. Então, agora eu coloco uma rosa. Pra intercalar. Uma preta assim, uma rosa. Uma preta assim, uma rosa. Uma preta. Então, aqui eu vou pôr uma rosa. E entro nessa rosa aqui, ó. Eu saí da rosa. Coloquei uma preta. Entrei na preta. Coloco uma rosa. E entro aqui, ó. Na rosa e puxo. Aperto bem. Ando nessa preta que eu tinha colocado a primeira. E ando na rosa. E puxo. Agora, eu vou colocar uma rosa, ó. Tá vendo? Já vai igualando aqui, ó. Agora, eu coloco uma rosa. Então, cada espacinho aqui, desse meio que eu vou colocar. Uma hora eu comecei com a rosa. Coloquei a preta. Agora, eu coloco a rosa. Depois, é preta. Rosa, preta. Rosa e preta. E termino com outra preta, tá? Então, tá saindo aqui na rosa. Coloquei uma rosa. Entro na preta. Do outro lado. E puxo. Ando na preta anterior. Aqui. Aperto bem. Daí, saio nessa rosa. Entro na rosa do meio. E saio na rosa de cá. Puxo. Aperto bem. Agora, eu coloco uma preta. É uma hora uma rosa, uma hora uma preta. Coloco a preta. Tá saindo na rosa. Entro aqui, ó. Na preta. Desse lado. E puxo também. Aperto bem. Ando na rosa anterior. Puxo. Agora, ando na rosa. Na preta. E na rosa, ó. Nesse sentido aqui. E puxo. Agora, eu coloco uma rosa. E entro aqui na preta do outro lado. Tá saindo nessa rosa desse lado. Coloco uma rosa. Entro aqui na preta. E puxo. Ando na preta anterior aqui. Aperto bem. Agora, ando nessa rosa, nessa rosa e na rosa de cá. Puxo também. Agora, eu coloco uma preta. Ó. Coloco uma preta e entro na preta do lado de cá. Tá saindo na rosa. E entro na preta do lado de cá com uma preta no meio. Ando na rosa anterior. Ando nessa rosa, nessa preta e nessa rosa aqui, ó. E puxo. Agora, eu coloco uma rosa. E entro nessa preta de cá, ó. Puxo. Aperto bem. E ando nessa preta aqui anterior, ó. Puxo. Ando nessa rosa, nessa rosa e nessa outra rosa aqui. Da minha base. Do outro lado, quer dizer. E puxo. Aperto bem. Agora, eu coloco uma preta. E entro na preta de cá. Ó. Tá saindo nessa rosa. Põe uma preta e entro na preta de cá. E puxo. E saio nessa rosa aqui. Entro na rosa do meio aqui. Puxo. Sempre apertando bem. Agora, ando nessa rosa. Nessa preta e nessa última preta aqui, dessa lateral aqui, ó. Puxo. Aperto bem. Puxo. Coloco só uma preta. Coloco uma preta. E entro na preta de cá. Tá saindo de um lado. Entro do outro. Aperto bem. E puxo. Ó. Como já ficou. Tá vendo? Ficou toda certinha, ó. Não tem erro nenhum. Todas na mesma concordância. Na mesma sintonia aqui. Agora, eu vou andar com a agulha até aqui em cima. Pra mim fechar, né? Aqui a tampinha. Da minha caneta. Então. Ó. Já caminhei com o meu fio até aqui pra cima. Quando a gente fecha aqui, se torna dez pérolas, tá? Essa circunferência aqui, redonda, se torna dez pérolas. Daí, tá vendo? Tá intercalando, ó. Uma rosa, uma preta. Uma rosa, uma preta. Agora, com o meu fio tá aqui em cima. Né? Aqui foi onde eu comecei. Fechei. Subi com o meu nylon aqui pra cima. Agora, eu vou andar. Igual eu fiz na tampinha. Na capa, quer dizer. Eu vou andar com a minha agulha em todas essas dez pérolas que tá aqui. Ó. Pra fechar essa tampinha, né? Ela ficar bem pequenininha, bem fechadinha, ó. Então, eu vou andar com a agulha nas dez. Podem contar que tem dez pérolas, tá? Que a gente começa com nove, mas quando fecha, fica dez, né? Que é a fileira que a gente sobe fechando. Fica dez, ó. Vocês fecham bem fechadinho assim, ó. Como eu tô fechando, ó. Tô até colocando o dedo aqui dentro pra facilitar. Ó, quem quiser andar umas duas vezes, apertar bem, ó. Tá vendo como ela fica já arredondada? Então, aperta bem. E vou dar uma laçada pra essa circunferência aqui não se afrouxar. Ó. Aperto bem. Tá vendo, ó? Apertei bem. Vou andar mais umas duas, três aqui pra frente. Vou apertar de novo. Desculpei algum barulho, gente, que hoje a rua tá, que tá. Ó. Aperto bem. Agora vamos começar a fazer o acabamento aqui de cima dessa tampinha da caneta. Agora vou pegar a pérola preta. Ó. Pega a pérola preta. Então, vamos começar a fechar aqui, minas. Em qualquer pérola que meu fio tiver saindo aqui, tá certo. Independente de tá na preta, tá na rosa, tá na azul, não tem problema. Agora vou colocar três pérolas pretas. Eu vou finalizar aqui com tudo preto. Mas quem quiser finalizar com tudo rosa, também é a critério de cada um. Meu fio tá saindo aqui na preta. Vou colocar três pretas. E vou entrar na rosa aqui, ó. Vou fazer um módulozinho de cinco. Tá? Ó. Vou entrar aqui na rosa. E puxo. A rosa que tá do lado da preta. Onde tá saindo o fio. Ó. A rosa que tá do lado da preta. Agora eu saio nessa pretazinha aqui, ó. Que eu acabei de colocar. Tá vendo? Formou uma florzinha de cinco. Um módulozinho de cinco, ó. Vou aproximar pra vocês verem. Vou sair nessa preta aqui. Do módulozinho que eu acabei de colocar. E vou colocar duas pretas. Ó. Coloco duas pretas. Tá saindo nesse módulozinho aqui de cinco. Nessa florzinha, né? Na lateral, ó. Coloco duas pretas. E entro nessa pretinha aqui. E já ando na rosa, ó. Nesse sentido assim, ó. E já ando na rosa aqui. Vai fazer outro módulozinho de cinco, ó. Um do ladinho do outro, ó. Outro módulozinho de cinco. Saio nessa aqui do meio aqui, ó. Onde eu tava com a agulha. Pra fora e puxo. Agora, eu vou andar nessas duas pretas que eu acabei de colocar. E uma rosa e uma preta aqui da minha circunferência aqui do meu círculo. Pra frente. E puxo. Vou colocar novamente duas pretas. Só quando começa, que começa com três. Depois é tudo dois. Ó. Duas pretas. Tá saindo aqui na preta aqui do círculo. Então, entro aqui, ó. Nessa preta, dessa florzinha de cá. Desse módulozinho de cinco, ó. Entro nela aqui. E puxo. Formou três módulos de cinco. Ando na rosa e na preta novamente aqui, ó. Do meu círculo que eu tinha feito. Da minha circunferência. E, tanto faz. Eu ando mais duas pra frente. Então, eu vou andar mais duas pra frente. A rosa ou a preta. Que tanto faz. Eu saio nessa florzinha aqui do módulo ou andar duas pra frente. Então, eu vou andar na rosa e na preta. Coloco duas pretas. E vou entrar nessa... Nesse preto desse módulozinho aqui, ó. Dessa florzinha aqui. E puxo. Aperto bem. Agora, eu vou andar nessa rosa e nessa preta. Nesse sentido. E puxo. E ando, né? Mais duas pra frente. Duas rosas e duas pretas ainda pra frente. Ó. E vou sair nessa preta desse primeiro módulozinho aqui que eu fiz, ó. Nessa preta aqui, ó. O primeiro módulozinho que eu fiz. Ó. Pra fora. Deixa eu ver se assim dá pra ver. Nessa preta aqui, ó. Desse primeiro módulozinho que eu fiz de cinco. Aqui pra fora. Agora, eu vou colocar... Só uma preta. Tá saindo nesse módulozinho de cinco. Eu entro nesse último aqui, ó. Do outro lado. Tá saindo de um lado. Ando do outro, ó. Como fechou. Agora, eu ando de novo com a agulha nessa preta e nessa rosa aqui. Da minha circunferência. Puxo. E saio nessa preta aqui, ó. Pra cima de tudo aqui, ó. Do módulozinho. Aqui dá cinco módulos de cinco, tá? E quando faz cinco módulos de cinco, aqui fica cinco pérolas aqui. Um módulo de cinco aqui finalizando também. Aqui também, ó. Eu ando nessas cinco pérolas pretas aqui em cima. Nesse encontro aqui. Pra fechar bem. Sempre a gente tem que andar aqui pra ir apertando bem, ó. Tá vendo? Aperto, ó. Ficou um módulo de cinco. Vê se faz assim, vocês veem, ó. Um módulo de cinco aqui em cima. Também dou um nó. Ou vários nó. E escondo o nó dentro da próxima pérola e acabou a minha tampinha. Ó. Vou dar uns dois, três nó. Aperto bem. Ó. Um, dois, três nó. Aperto bem. Ó. Aperto bem. Sempre apertando bem. Ó. E escondo o nó dentro de alguma pérola aqui. E corto o excesso. Aqui já tá pronta a minha tampinha. Ó. Da caneta. Deus. Ai, que linda que ficou. Mas quem quiser colocar o fio acetinado e o cordão, gente. Eu pego uma agulha um pouco mais grossa. Que passe, né? Esse fio acetinado dentro. Que é difícil. Ó. Passou o fio acetinado. E... É um fio acetinado de um milímetro. E passo dentro aqui a da pérola craquelada. É uma outra agulha, tá? Essa é... Opa. Essa é um pouquinho mais grossa. E tento... Ai, passar esse fio aqui. Vamos passar esse fio aqui dentro? Senão vocês passam... Ó. Pronto, meninas. Só que eu substituí a craquelada. Que tava com o buraco muito pequeno. Eu não tava conseguindo enfiar o fio, tá? Então, eu troquei por essa pérola número 12 preta. Tá bom? Mas vocês podem pôr a que vocês quiserem. E se quiserem, pôr também. Agora, eu pego as duas pontas do fio. Enfio aqui, ó. Nesse módulo de cinco aqui, ó. Da minha capinha até sair aqui dentro, ó. Puxo o fio. Dou uns dois nozinhos. Três nozinhos. Tem gente que gosta de dar dois. Eu gosto de dar um. Mas eu vou dar dois aqui. E puxo aqui pra dentro, ó. E vai ficar assim. Pra quem quiser assim, tá? Pra pendurar no pescoço. Ou não, tá? E quem quiser dar um outro nó aqui. Pra bolinha não ficar... Não correr o risco dela sair por aqui. Também dá um outro nozinho, tá? Aqui é tudo opcional. É só uma sugestão meus vídeos. Ó, aqui coloca a capinha da caneta, ó. Olha como ficou linda. Então, meninas. Essa é a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe meu joinha aí. Compartilhem. Comentem, tá? E fiquem com Deus. Bye.